O México rompeu relações diplomáticas com o Equador neste sábado. A decisão foi comunicada após a polícia invadir a embaixada mexicana em Quito e prender o ex-vice-presidente equatoriano Jorge Glass. Mais cedo, o México havia exigido, abre aspas, garantias, fecha aspas, para que seu corpo diplomático deixasse o Equador após a invasão policial a sua embaixada em Quito na véspera que levou à prisão de Jorge Glass, um refugiado no local e procurado pela justiça de seu país. A chocante operação, sem antecedentes semelhantes no mundo, levou o presidente mexicano Andrés Manuel López a romper imediatamente relações diplomáticas com o Equador, pelo que qualificou, abre aspas, violação flagrante ao direito internacional e a soberania do México, fecha aspas. Neste sábado, a Secretaria de Relações Exteriores Mexicanas exigiu em um comunicado as garantias necessárias por parte do Equador para a saída do pessoal do seu corpo diplomático mexicano.